Quando a gente tem alguém no coração Como viajar a lua da emoção Quando a gente quer que esse alguém não saia Cê sabe que vim é, você quer ficar Beijos de amor, desejos também Olhar sedutor, que tudo cai bem Num anoitecer, aí é demais Só sabe o nosso dor, que o mesmo é pai Fica comigo, que eu te mostro O caminho que tem o meu coração Fica comigo, que eu te levo Pra viver com você, toda essa paixão Beijos de amor, desejos também Olhar sedutor, que tudo cai bem Numa noitecer, aí é demais Só sabe nós dois, que o resto é paz Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!